Senta Novo de Rosial Silva Wesley CD de Milagres gravando tudo Música nova Tá tudo pronto então agora eu vou passar o som Aumentar um pouquinho o volume que tá bom Hoje a farra promete E eu não quero ficar só Do outro lado a galera tá ligando o paredão A mina que eu gosto tá na indecisão Aqui tá bom e lá também toca o pancazão Eu não aguento mais não então Não, não, não precisa ter competição Não, vamos emendar os paredão Fazer ela descer até o chão Mostra que essa mina então Não, não, não precisa ter competição Não, vamos emendar os paredão Fazer ela descer até o chão Mostra que essas mina são pressão O nome dele é Rafael da Mídia Barro Branco TV Web A grande cobertura Para Milartes Demetro Divulgações Claudio Divulgações, tá com a gente Música Tá tudo pronto então agora eu vou passar o som Aumentar um pouquinho o volume que tá bom E hoje a barra promete E eu não quero ficar só Do outro lado a galera tá ligando o paredão A mina que eu gosto tá na indecisão Aqui tá bom e lá também toca o pancazão Eu não aguento mais não então Não, não, não precisa ter competição Não, vamos emendar os paredão Fazer ela descer até o chão Mostra que essa mina então Não, não, não precisa ter competição Não, vamos emendar os paredão Fazer ela descer até o chão Mostra que essa mina são pressão Abel Divulgações, tá com a gente Música 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 Porra pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, doida querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra atorar Porra pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, doida querendo dançar Os paredão tocando e nós botando pra atorar O eiro, o eiro, o eiro, o povo gosta do piseiro O eiro, o eiro, o eiro, o povo gosta do piseiro O eiro, o eiro, o eiro, o povo gosta do piseiro Os paredão tocando e o eiro, o eiro, o eiro, o eiro, o eiro, o eiro Porra pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, doida querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra atorar O porro pra ser bom tem que ser do interior A volta vai chamando e a poeira levantou As meninas tudo doida, doida querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra torar O eiro, o eiro, o eiro, o povo gosta do piseiro O eiro, o eiro, o eiro, o povo gosta do piseiro O eiro, o eiro, o eiro, o povo gosta do piseiro O paredão tocando, respeito o derroteiro O eiro, o eiro, o eiro, o povo gosta do piseiro O eiro, o eiro, o eiro, o povo gosta do piseiro Oeiro, 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 o povo gosta do cruzeiro Os paredão tocando, respeito de armadelo O nome dele é Wesley, CD de milagres, gravando tudo Era morado do sertão, marca de calor na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa Acabou com o homem, do jeito que ela vim e olhou Começamos se encontrar e nasceu o amor, e o batuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa e nega, desistir não vou E o batuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa e nega, desistir não vou Era morado do sertão, marca de calor na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa Acabou com o homem, do jeito que ela vim e olhou Começamos se encontrar e nasceu o amor, e o batuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa e nega, desistir não vou Não se preocupa e nega, desistir não vou É cada print doido que eu vou te contar Que eu tenho guardado aqui no meu celular É cada print doido, preste atenção Menina bonita vai comer na minha mão Proposição de o Alves Estourou Estourou Ela dizia que me amava, acreditei nas suas palavras Falava no meu ouvido, queria ficar comigo Mas do dia pra noite, isso tudo mudou Fique e acabou o amor Foi se afastando, magoou meu coração Agora vai comer na minha mão É cada print doido que eu vou te contar Que eu tenho guardado aqui no meu celular É cada print doido, preste atenção Menina bonita vai comer na minha mão É cada print doido que eu vou te contar Que eu tenho guardado aqui no meu celular É cada print doido, preste atenção Menina bonita vai comer na minha mão Ela dizia que me amava, acreditei nas suas palavras Pra lavar no meu ouvido, queria ficar comigo Mas do dia pra noite, isso tudo mudou Mas do dia pra noite, isso tudo mudou Fique e acabou o amor Que eu tenho guardado aqui no meu celular É cada print doido, preste atenção Menina bonita vai comer na minha mão Reis de volta, isso tudo mudou Reis de volta, isso tudo mudou Reis de volta, isso tudo mudou E bota duro, esquenta, tira a bola e sai pingando Bota duro, esquenta, tira a bola e sai pingando Composição Ismael da Nidja, o compositor do Cariri Olha que eu cheguei de um piseiro, não tenho o que comer O que vou fazer, o que vou fazer? Lembrei tem um miojo no armário pra eu fazer É pra eu comer, é pra eu comer É fácil, é gostoso, é três minutos pra fazer Vem pra cá novinha, eu fiz miojo pra você Bota a balera no fogo, bota água pra ferver Bota o miojo, já tá pronto pra comer E bota duro, esquenta, tira a bola e sai pingando Bota duro, esquenta, tira a bola e sai pingando Bota duro, esquenta, tira a bola e sai pingando Não vá pensar bobagem, é do miojo que eu tô falando E bota duro, esquenta, tira a bola e sai pingando Bota duro, esquenta, tira a bola e sai pingando Não vá pensar bobagem, é do miojo que eu tô falando Viu? Olha Ismael da Nidja, Nidja, Nidja Olha que eu cheguei do piseiro, não tenho o que comer O que eu vou fazer, o que eu vou fazer Lembrei tem um miojo no armário pra eu fazer É pra eu comer, pra eu comer É fácil, é gostoso, é três minutos pra fazer Vem pra cá novinha, eu fiz miojo pra você Bota a balera no fogo, bota água pra ferver Bota o miojo, já tá pronto pra comer E bota duro, esquenta, tira mole, sai pingando Bota duro, esquenta, tira mole, sai pingando Bota duro, esquenta, tira mole, sai pingando Não vá pensar bobagem, é do miojo que eu tô falando E bota duro, esquenta, tira mole, sai pingando E bota duro, esquenta, tira mole, sai pingando E bota duro, esquenta, tira mole, sai pingando Não vá pensar bobagem, é do miojo que eu tô falando Olha aqui com as gravações Filho do Sérgio Estourado E olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi bem deslumbrei, sabe como é? Morena do cabelo cacheado Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi bem deslumbrei, sabe como é? Morena do cabelo cacheado Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo eu sendo quebrado Morando a mansão com a visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente E sabe muito bem o que quer Olha aqui, ela me aceita mesmo eu sendo quebrado Morando a mansão com a visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente E sabe muito bem o que quer E olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi bem deslumbrei, sabe como é? Morena do cabelo cacheado Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi bem deslumbrei, sabe como é? Morena do cabelo cacheado Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo eu sendo quebrado Morando a mansão com a visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente E sabe muito bem o que quer Olha aqui, ela me aceita mesmo eu sendo quebrado Morando a mansão com a visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente E sabe muito bem o que quer O nome dele é Cristiano do Gol Pancadão Gumbino Sérgio Cláudio de divulgações Cláudio de gravações O ECD de Altaneira Se prepara, eu tô pronto O piseiro já começou, eu tô chiando O meu gravão tá no talo As gata tudo de xostinha eu me amarro Se prepara, eu tô pronto O piseiro já começou, eu tô chiando O meu gravão tá no talo As gata tudo de xostinha eu me amarro Quando toco o piseiro Eu fico me pisando, as minas jogam o rabetão Kiko, o rabetão, treme o rabetão Lançando o meu paredão As minas jogam o rabetão Se prepara, eu tô pronto O piseiro já começou, eu tô chiando O meu gravão tá no talo As gata tudo de shortinho, eu me amarro Se prepara, eu tô pronto O piseiro já começou, eu tô chiando O meu gravão tá no talo As gata tudo de shortinho, eu me amarro Quando toca o piseiro, eu fico me pisando As minas jogam o rabetão, fico o rabetão Treme o rabetão, noção do meu paredão As minas jogam o rabetão, fico o rabetão Treme o rabetão, noção do meu paredão As minas jogam o rabetão, fico o rabetão Treme o rabetão, noção do meu paredão As minas jogam o rabetão, fico o rabetão Treme o rabetão, noção do meu paredão Para namorar comigo tem que entender que eu sou sonando Para namorar comigo tem que entender que eu sou sonando Para namorar comigo tem que entender que eu sou sonando Sabe por quê? Sabe por quê? Do lado eu apareço na balada Do lado eu apareço na balada Porque amo a cachurrada, vivo a cachurrada Toma sua safada, toma, toma sua safada Do lado eu apareço na balada Do lado eu apareço na balada Porque amo a cachurrada, vivo a cachurrada Toma essa safada, toma, toma essa safada Se isso é um problema eu vou ter que me contar Se isso é um problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, não quero me curar Se isso é um problema eu vou ter que te contar Se isso é meu problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Ei, do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque amo a cachorrada, viva a cachorrada Toma sua safada, toma, toma sua safada Do lado eu não apareço na balada Do lado eu não apareço na balada Porque amo a cachorrada, viva a cachorrada Toma sua safada, toma, toma sua safada Bota a Bresci! Pra namorar comigo, tem que entender que eu sou sonama Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque amo a cachorrada Toma essa safada Se isso é um problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Se isso é um problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, não quero me curar, sabe por quê? Sabe por quê? Ei, do nada eu apareço na balada, do nada eu apareço na balada Porque ama cachorrada, viva cachorrada, toma sua safada, toma, toma sua safada Do nada eu apareço na balada, do nada eu apareço na balada Porque ama cachorrada, viva cachorrada, toma sua safada, toma, toma sua safada O nome dele é Wesley C.D. de Milagres Só que o S.D.S. O mundo da pisadinha Esse solinho é nervoso, senta o som no paredão As novinha fica louca quando toca o pancadão Esse solinho é nervoso, senta o som no paredão As novinha fica louca quando toca o pancadão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, rebolando até o chão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai descendo, rebolando, rebolando o paredão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, rebolando até o chão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai descendo, rebolando, rebolando o paredão Esse solinho é nervoso, senta o som no paredão As novinha fica louca quando toca o pancadão Esse solinho é nervoso, senta o som no paredão As novinha fica louca quando toca o pancadão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, rebolando até o chão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Rebalando, rebolando, rebolando o paredão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, rebolando até o chão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai descendo, rebolando, rebolando, rabetão O nome dele é Abel de Jurações Olha o R, é sair de novo, sair de novo, sair de novo, sair de novo Ao vivo, chama Rafael Chamei o velho pra tomar umas birita Devei o velho e o monte de raparinha A gente foi pro barzinho lá da esquina Tomando cachaça e puliando com as meninas O frebozinho já foi logo encostando Porque o velho não tava mais aguentando Quebrou o espinhaço Quando tava dançando e o frebozinho paridão Agora é quem tá vantando Porque o velho não tá mais aguentando O velho não tá mais aguentando O velho não tá mais aguentando Uma sovinha rebolando e os paredão tocando Porque o velho não tá mais aguentando O velho não tá mais aguentando O velho não tá mais aguentando Uma sovinha rebolando e os paredão tocando Estourou, hein? Chamei o velho pra tomar umas birita Devei o velho e o monte de raparinha A gente foi pro barzinho lá da esquina Tomando cachaça e puliando com as meninas O frebozinho já foi logo encostando Porque o velho não tava mais aguentando Quebrou o espinhaço Quando tava dançando e o frebozinho paridão Agora é quem tá vantando Porque o velho não tá mais aguentando O velho não tá mais aguentando O velho não tá mais aguentando As sovinha rebolando e os paredão tocando Porque o velho não tá mais aguentando O velho não tá mais aguentando O velho não tá mais aguentando As sovinha rebolando e os paredão tocando É, velho não tá mais aguentando O velho não tá mais aguentando O nome dela é Milartes De Evolta Rosiana Indete Só quer ser Deus O nome dele é o El Cedês Estoura lá daí, viu? Olha, cheguei com a nova dança, que é sucesso com as novinhas Quando ouve o paredão, a galera perde a linha Ela sobe e ela desce, com o som da pisadinha Depois do sobe e desce, treme, treme a bundinha Ela me chama de orgulhoso, me chama de safado Mas quer sair comigo porque é seu leriado Não quer sair comigo, diz que eu tô livre e quebrado Mas liga pra mim pra fazer o leriado e vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Mexendo a bundinha e vai subindo Vai subindo, vai subindo, vai subindo Vai subindo, vai subindo, vai subindo No som da pisadinha e vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Mexendo a bundinha e vai subindo Vai subindo, vai subindo, vai subindo Vai subindo, vai subindo, vai subindo Ao som da pisadinha eu treme Vou tremer algum dia treme Ao som da pisadinha Ao vivo Olha, cheguei com a nova dança que é sucesso Com a sovinha, quando abre o paredão A galera perde a linhinha, ela sobe, ela desce Com o som da pisadinha Depois do sobe, desce, treme, treme E a bundinha, ela me chama de orgulhoso Me chama de safado Mas quer sair comigo porque é seu lereado Não quer sair comigo, diz que eu tô liso e quebrado Mas liga pra mim pra fazer o lereado E vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai subindo, vai subindo, vai subindo Vai subindo, vai subindo, vai subindo No som da pisadinha vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai subindo, vai subindo, vai subindo Vai subindo, vai subindo, vai subindo No som da pisadinha treme, treme, treme Treme, 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 treme Treme a bundinha, treme, treme, treme Treme, 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 treme Ao som da pisadinha treme, treme Ação da pisadinha Se é vaquejada ela vai de vaquerinha Se é balada ela vai de patricinha Tem festa de São João, vai de roupa estampadinha E pro bailão com cara de safadinha Essa novinha é linda, tem poder, ostentação Ela é de família rica, mas não tem orgulho não Vai festa de vaquejada pra roubar de São João É rainha das baladas e sabe causar coração Essa novinha é linda, tem poder, ostentação Ela é de família rica, mas não tem orgulho não Vai festa de vaquejada pra roubar de São João É rainha das baladas e sabe causar coração Se é vaquejada ela vai de vaquerinha Se é balada ela vai de patricinha Tem festa de São João, vai de roupa estampadinha E pro bailão com cara de safadinha Se é vaquejada ela vai de vaquerinha Se é balada ela vai de patricinha Tem festa de São João, vai de roupa estampadinha E pro bailão com cara de safadinha Essa novinha é linda, tem poder, ostentação Ela é de família rica, mas não tem orgulho não Vai festa de vaquejada pra roubar de São João É rainha das baladas e sabe causar coração Essa novinha é linda, tem poder, ostentação Ela é de família rica, mas não tem orgulho não Vai festa de vaquejada pra roubar de São João É rainha das baladas e sabe causar coração Essa é vaquejada, ela vai de vaqueirinha Essa é balada, ela vai de patricinha Essa é festa de São João, vai de roupa estampadinha E pro bailão com cara de safadinha Essa é vaquejada, ela vai de vaqueirinha Essa é balada, ela vai de patricinha Essa é festa de São João, vai de roupa estampadinha E pro bailão com cara de safadinha Oralizão Divulgações Aula Aminjá Robin do Baredão A vaquejada começou, os paredão tocando As minhas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar Autor é forte, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, não importa, adivinha quem ganhou Tô novinha, me escuta, sai logo desse emprestado Não tá aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando e rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando e rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai A vaquejada começou, os paredão tocando As minhas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar Autor é forte, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, não importa, adivinha quem ganhou Tô novinha, me escuta, sai logo desse emprestado Não tá aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor E monta logo, vai, e monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Para a teatro em vida O Elton do Paredão Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas elas, você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou uma noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ter Tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ter Tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas elas, você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou uma noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ter Tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ter Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Voltei na aula da mídia Mais um da R.S. Ao vivo Ao vivo Ao vivo É show É show É show É show Se aceitar o desafio que eu fiz pra você dançar Eu vou misturar a tosta Vamos ver no que vai dar E só tô de mini saio O importante é rebolar Vou começar pelo hipica pra galera balançar E fica E fica Eu disse E fica Agora dá um empinadinho Vou dar uma empinadinha E vem pra dançar com o Rosinha na pisadinha Agora bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota A volta de si, bota, 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 bota Creu, 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 creu E creu, 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 creu E vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando Com D.T.U. na boca ela desce E vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando Confei no rabetão, o tre, tre, trepa Trepa, 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 trepa O tre, tre, trepa, 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 trepa E agora bate, 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 bate com o bubú noção Ou bate, 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 bate com o bubú noção Ou bate, 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 bate com o bubú noção Chegou rosa e alciva, estourou no paredão Agora bate, 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 bate com o bumbum no chão Bate, 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 bate com o bumbum no chão Bate, 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 bate com o bumbum no chão Chegou rosa e alciva, estourou no paredão Bora Rafael da Líndia O domingo é o Elice de Lagres, gravando tudo O domingo é o Elice de Lagres